O Vesta Mar O Vesta Mar É perceção incrível de inseto Amando todas as coisas para o futuro Ser com a natureza um arquiteto Ser com a natureza um arquiteto Houve-se uma árvore em mim E as suas folhas mexessem no peito E o meu corpo se clore e se discreto Ao alcance do verde perfeito E saber o que sente a chuva e o escuro E até ter perceção incrível de inseto Amando todas as coisas para o futuro Ser com a natureza um arquiteto 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 Obrigado.